Boa noite. A TVE segue hoje com a série de debates referentes às eleições municipais de 2012. Pelo critério crescente do número de habitantes por município da região metropolitana, o programa desta quarta-feira reúne os candidatos a prefeito de Gravataí. Este é o nono programa de uma série de 11 debates com a participação dos candidatos a prefeito das maiores cidades da região. Até a próxima semana, vamos acompanhar ainda as propostas dos candidatos a prefeito em Canoas e Porto Alegre. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo pela Rádio FM Cultura, no 107,7 do seu rádio e pela internet através do site www.tve.com.br. Vamos conhecer agora a cidade de Gravataí. Localizada a 22 quilômetros da capital e elevada à categoria de cidade em 1938, Gravataí é um dos municípios mais antigos do Rio Grande do Sul. Basicamente uma vida ligada à economia da plantação de mandioca, produção de farinha, chegada de famílias açorianas no século XVIII, depois ao longo do século XIX, famílias alemãs, italianas, claro, muitos africanos também escravizados desde o século XVIII, mas uma vida muito pacata, muito tímida, muito discreta, apesar da sua importância como um polo muito antigo de urbanização no estado do Rio Grande do Sul. E aí a partir dos anos 60, sim, uma ruptura muito grande com a implementação do distrito industrial. São 255 mil habitantes e pouco mais de 178 mil eleitores aptos para votar no dia 7 de outubro. Música A indústria é considerada a base do produto interno bruto do município. No ano 2000, com o início do funcionamento de uma montadora de veículos, Gravataí se destacou no setor. Gravataí possui diversos pontos turísticos. A Igreja Nossa Senhora dos Anjos, em estilo barroco português, está localizada no centro da cidade e foi inaugurada em 1772. O Colégio Dom Feliciano é a primeira escola particular do município. São vários os parques em Gravataí. O principal deles é o Pampas Safari, onde os visitantes podem observar os animais soltos de dentro do seu veículo. São 320 hectares com muita área verde. Além dele, ainda existe o Parcão, que possui um lago e uma praça, onde as famílias podem se divertir. Música Em Gravataí, cinco candidatos concorrem ao cargo de prefeito. Conosco aqui no estúdio, Ailton Gularte, do PDT, pela coligação Força Social Trabalhista. Também presente no debate, o candidato Marco Alba, do PMDB, pela coligação Gravataí Mais Humana e Mais Moderna. Também participa conosco deste debate, o candidato Saúl Maquino, do PSTU. Aqui no estúdio também, a candidata Anabel Lorenzi, do PSB, pela coligação Coragem para Mudar. Também participa deste debate, o candidato Daniel Bordinhon, do PT, pela coligação Frente Popular. Lembramos que as regras deste debate foram definidas com as coordenações de campanha e das coligações e estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral. O programa será dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos respondem a perguntas elaboradas pela produção. Na segunda parte, ocorre uma rodada de perguntas entre os candidatos. No último bloco, vamos contar com a participação da comunidade através de manifestações que foram gravadas sobre a realidade do município. Durante o debate, os candidatos podem solicitar direito de resposta. O pedido será avaliado por uma comissão, composta pelo assessor jurídico da Fundação Piratini, Thales Bouchaton, pelo professor de Direito Eleitoral do Unicinos, Gustavo Paim, e pelo representante da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB, Rodrigo Bueno Prestes. Lembramos que se o pedido for negado, não há como recorrer. Vamos então à primeira pergunta do debate, formulada pela produção. Por que o senhor quer ser prefeito de Gravataí? Cada candidato terá um minuto e meio para responder. Conforme o sorteio prévio realizado com a presença das assessorias dos candidatos, a primeira a falar é a candidata Anabel Lorenzi. Candidata, um minuto e meio para responder por que a senhora quer ser prefeita de Gravataí. Então, boa noite, Olegário, boa noite aos demais candidatos, boa noite aos cidadãos e às cidadãs de Gravataí que nos assistem nessa noite tão importante, nesse debate que pode definir os rumos de Gravataí. A nossa cidade é a quinta economia do Rio Grande do Sul. Tem belezas naturais, tem um povo trabalhador, mas, no entanto, é uma cidade que apresenta ainda inúmeros problemas, várias carências em vários setores. Vai desde a educação, passando pela infraestrutura, os problemas da nossa cidade. Nós temos uma realidade muito triste em muitos bairros, por falta de saneamento básico, por falta das condições mínimas de se morar com dignidade. E, nesse cenário, eu quero ser prefeita de Gravataí para encontrar soluções para esses velhos problemas que atingem a nossa população, que atingem a nossa cidade, as nossas famílias. Acreditamos que nós temos competência para isso, experiência, capacidade de alugar com todos os setores da sociedade e queremos, a partir dessa nossa história, de fato, construir em Gravataí uma nova política. Implantar na nossa cidade um novo jeito de fazer política, com seriedade, com transparência, enfim, colocando na centralidade das políticas públicas o ser humano, a pessoa, para melhorar, de fato, a vida das nossas famílias, daqueles que mais precisam. Esse é o meu objetivo e quero ser prefeita para isso. Agora, quem fala é o candidato Marco Alba. Candidato, um minuto e meio para responder por que o senhor quer ser prefeito de Gravataí. Boa noite, Olegário. Boa noite aos telespectadores, em especial aos gravataenses, aos cidadãos e as cidadãs da Gravataí que nos honram com a sua audiência. Na verdade, desde que iniciei minha vida política, seja lá na condição de vereador, depois secretário de Estado por duas oportunidades e agora na condição de deputado estadual pela terceira vez, sempre defendi os interesses de Gravataí. São ações e obras e realizações importantes na cidade que tiveram a nossa participação e nosso trabalho. Então, me preparei durante muito tempo e me sinto extremamente capacitado para enfrentar esse desafio. A nossa cidade é uma cidade rica, é a quarta economia do Rio Grande do Sul, mas, em compensação, é a segunda pior gestão fiscal do Estado também. Apresenta sérios problemas na área da saúde, da segurança, da infraestrutura e tudo isso é possível de ser encaminhado de uma maneira factível de que se possa mudar a realidade das pessoas. E, no nosso entendimento, só há um meio disso acontecer. Nós temos que implantar mecanismos de gestão na Prefeitura, fazer um controle rigoroso e transparente da receita e da despesa e, desta forma, recuperar a capacidade de investimento do nosso município. Somente com a recuperação da nossa capacidade de investimento é que nós poderemos aplicar políticas públicas que atendam com dignidade a nossa população. Agora é a vez do candidato Ailton Goulart. Candidato, um minuto e meio para responder por que o senhor quer ser prefeito de Gravataí. Boa noite, Olegário. Boa noite, debatedores, população de Gravataí, cidadãos, cidadãs de Gravataí. A nossa candidatura, Força Social Trabalhista, resultado da coligação PDT-PSC, é consequência de um trabalho que vem sendo feito há um bom tempo, onde um grupo de pessoas qualificadas constatamos a necessidade de Gravataí ter em sua administração uma pessoa não envolvida com a política, mas dotada de conhecimentos específicos de gestão estratégica com formação superior em administração de empresas, com ênfase em gestão pública, em formação e direito, que são os cursos superiores que eu tenho. Buscaremos com isso resolver, através de um enfrentamento definitivo, questões de infraestrutura, de educação, de segurança e, particularmente, de saúde, que notamos que o nosso município, embora paradoxalmente com toda a sua pujança, vem enfrentando há muito tempo. Digo-lhes que moro em Gravataí há quase quatro décadas e muito pouco, muita pouca evolução eu tenho notado nesses setores em que eu me referi. Então, pretendemos, através de conceitos modernos de gestão, implementar um novo rumo a Gravataí, acreditando que Gravataí pode mais cidadão. Agora, quem fala é o candidato Daniel Bordinhon, candidato, um minuto e meio para responder por que o senhor quer ser prefeito de Gravataí. Boa noite, Olegário. Boa noite aos demais candidatos. Eu quero ser prefeito de Gravataí porque tenho a experiência de oito anos de gestão e amo a cidade e quero servi-la e servir ao nosso povo. Fui prefeito e pude realizar muito pela cidade, mas acredito que a obra não está concluída. Não tive tempo e não tive recursos à época para fazer o que a cidade precisa. Nós precisamos avançar muito na questão da saúde. Eu tenho uma proposta de construção de um hospital público regional, de quatro UPAs nas regiões, unidades de pronto-atendimento, nos quadrantes da cidade. Eu quero, nos bairros em que o asfalto não chegou, asfaltar como Itatiaia, Morada Gaúcha, Santa Cecília, Caveira, Neópolis, poder fazer aquilo que fiz em outras regiões da cidade. Eu acredito que é possível melhorar muito o transporte, o trânsito, com a experiência, com a harmonia que eu tenho com o governo Tarso e com o governo Lula, com o governo Dilma, nós poderemos buscar os recursos necessários para viabilizar a linha rápida, para abrir a Freeway ali na Nutrela, na 62, e para fazer com que a qualidade de vida dos gravataenses melhore ainda mais. Por fim, quem responde a pergunta por que ser prefeito de Gravataí é o candidato Sadal Maquino. Candidato, um minuto e meio para a sua resposta. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui o convite ao debate. Nós somos cerceados, somos vetados nas grandes redes de comunicação, então gostaríamos de agradecer a oportunidade. Eu gostaria de governar Gravataí para inverter as prioridades. Hoje, Gravataí, apesar da grande receita, ela está comprometida com dívidas, com isenções fiscais e contratação de CCs. Então, queremos uma prefeitura voltada para a necessidade dos trabalhadores, questão de saneamento, questão de saúde, a questão da educação, questões deficientes, a questão de creches públicas, que hoje falta para a Gravataí. Inverter as prioridades para a Gravataí é nós termos o 100% de atendimento do SUS no Hospital Dom João Becker. É nós termos um transporte público municipal de qualidade, então nós defendemos fora a SOGIL. As questões mais necessárias à população, as necessidades mais gritantes para a população de Gravataí hoje, ela é muito deficiente, está muito deficiente, e nós precisamos inverter essa prioridade. Hoje, Gravataí é uma prefeitura voltada ao interesse dos ricos, ao interesse dos poderosos, às empresas, e os cidadãos de Gravataí estão há muito aí, faltando recursos, faltando as necessidades. Tempo esgotado, candidato. E na segunda parte deste bloco, os candidatos falarão sobre o futuro da cidade em áreas específicas. Cada tema sorteado será comentado por dois candidatos, e ambos terão um minuto e meio para falar. A ordem de participação segue o acordo estabelecido com os representantes das coligações. Vamos, então, realizar agora o primeiro sorteio desta noite. E o primeiro tema sorteado é saneamento. E a candidata, Anabel Lorenzi, tem um minuto e meio para falar sobre este tema. Candidata. Esse é um tema dos mais importantes para nós, porque, infelizmente, Gravataí ainda tem uma carência muito grande nessa área. Nós temos apenas 19% das nossas residências com coleta e tratamento de esgoto. Portanto, precisamos investir urgentemente e com recursos nessa área para que nossas famílias possam ter o saneamento básico nas suas casas, nos seus bairros. Hoje, nós enfrentamos dificuldades em vários lugares do nosso município que não têm o saneamento básico ainda. Portanto, precisamos garantir que o tratamento chegue nas residências e nós buscaremos recursos para isso. Há recursos no Fundo Compartilhado da Corsã, há recursos no Governo Federal disponíveis para saneamento básico. Ter saneamento básico significa ter mais saúde. E, para nós, portanto, será um dos mais importantes investimentos. Nós, obviamente, precisaremos construir um plano para que nós tenhamos todo o projeto, toda a nossa perspectiva de investimento na área projetada para médio e longo prazo. Nós precisamos pensar na drenagem pluvial do nosso município. Hoje, nós temos bairros que, infelizmente, ainda lagam quando nós temos chuvas. Nós precisamos pensar também no tratamento adequado dos resíduos sólidos. Isso faz parte do saneamento básico para que nós possamos, de fato, melhorar as condições de vida das nossas pessoas, das nossas famílias. Então, estaremos investindo bastante no saneamento básico. Acreditamos que é possível e há recurso para isso. Agora, o candidato Daniel Bortinho comenta o mesmo tema. Candidato, um minuto e meio para falar sobre saneamento. Eu tenho muita concordância com a candidata Anabel e acredito que nós poderemos avançar muito nos próximos quatro anos neste tema. É sabido que a responsabilidade pelo saneamento é do Estado. De um modo geral, não havia recurso no passado. Hoje, há 300 milhões de reais destinados pelo PAC para saneamento em Gravataí. As obras estão sendo executadas. Da mesma forma, nós acreditamos que é possível, em quatro anos, não termos nenhum esgoto a céu aberto, nem na drenagem pluvial, que é, evidentemente, importante, porque, muitas vezes, dali é que saem os vetores de doenças nos bairros e vilas que ainda não têm esse serviço. Da mesma forma, achamos que a questão da barragem do Rio Gravataí é fundamental. Estamos, junto ao PAC dos Desastres Naturais, que é um complemento do PAC, buscando recursos da ordem de 200 milhões para que se viabilize a barragem na Lagoa da Anastácia e que se possa ter uma regulagem da vazão do Rio Gravataí, que evitará muitos alagamentos como tivemos recentemente na cidade. Esta questão do saneamento, evidente, está vinculada diretamente à saúde e nós precisamos, cada vez mais, de parceria com a Corsan e com a iniciativa privada, no caso de PPPs, porque esta é uma área que, historicamente, não teve investimentos de parte dos governos estaduais e federais. Vamos, então, agora, ao sorteio do segundo tema a ser abordado neste debate. E o segundo tema a ser sorteado é o tema segurança. Candidato Daniel Bordinhon, um minuto e meio para justamente falar sobre segurança. Eu tive a felicidade de ser eleito prefeito e reeleito em 2000. E, nesse período ainda, a questão da segurança pública era tratada com muito preconceito de parte dos municípios. Mas eu, lá em 2001, criei, em Gravataí, a Secretaria de Assuntos de Segurança Pública. E nomeei mais de 90 guardas para a nossa guarda municipal. Iluminamos toda a cidade, a zona urbana da cidade, com uma iluminação que dá segurança às pessoas. Mas é evidente que esta é uma área fundamental para a tranquilidade e a qualidade de vida do cidadão. A segurança pública, ela passa também pelo combate ao tráfico de drogas, ao apoio às comunidades terapêuticas de recuperação de drogados, ela passa por integração com as escolas e com toda a comunidade, no sentido de que ela se integre no planejamento e na atração de investimentos nessa área, como existem hoje no Ministério da Justiça, o caso do Pronace, do Protejo, que é um projeto para jovens, Mulheres da Paz e outros projetos e programas que o governo federal, a partir do governo Lula e agora com o governo Dilma, disponibiliza para os municípios. Ou seja, há possibilidades de nós avançarmos muito nessa área. Gravataí, no período em que fui prefeito, era a cidade mais segura da região metropolitana, os 32 municípios. Agora o candidato Sadal Maquino também apresenta suas propostas sobre o mesmo tema. Candidato, um minuto e meio para falar sobre segurança. Pois é. Pelas palavras do candidato aqui, o candidato Bordinhão, que teve há 15 anos na Prefeitura, dá para se perceber muito bem que a segurança continua deficitária. Então, com todos os recursos, Gravataí cresceu nos últimos 10 anos, cresceu 10 vezes mais em recursos, no PIB, no orçamento, na receita. E, no entanto, nós não tivemos 10 vezes mais creche, 10 vezes mais educação, 10 vezes saneamento básico, 10 vezes segurança. Então, Gravataí, ela está muito aquém do que a sociedade, os trabalhadores precisam. Nessa questão da segurança, nós, em primeiro momento, nós queremos para Gravataí um transporte público municipal que atenda todas as necessidades da população. Porque Gravataí é uma cidade operária, onde muitas mulheres trabalham em diversos horários, principalmente de manhã cedo. Então, nós tivemos aí casos de violência contra as mulheres no horário da manhã, quando ela sai cedo para o serviço. Então, para nós, melhorando o transporte, municipalizando o transporte, nós podemos dar um transporte de qualidade, conforme a necessidade da população. Mais linhas, mais ônibus, e atender, de uma forma, a questão da segurança para as trabalhadoras, para os trabalhadores em Gravataí. Vamos, então, agora, ao sorteio do terceiro tema a ser abordado neste debate. E o terceiro tema sorteado é mobilidade urbana. Candidato Sadal Maquino, um minuto e meio, justamente para falar sobre este tema, mobilidade urbana. A questão da mobilidade urbana, hoje, em Gravataí, ela está muito defistária também. Então, a questão do transporte público. Para nós, do PSTU, o transporte público é uma necessidade básica da população. É um direito da população. Ela tem o direito de se locomover, de poder se locomover, tarifas baratas, linhas suficientes, ônibus suficientes. Hoje, a Sogiu, a empresa que detém o monopólio, ela não dá essas condições. Ela programa as linhas conforme os seus custos, sua planilha de custos, as tarifas são caras. Então, nós queremos a municipalização do transporte público para a Gravataí. Fora a Sogiu é a nossa proposta. E queremos, então, atacar essa questão da mobilidade com melhoria do transporte para a população. Outras questões. Corredores de ônibus. Hoje, em Gravataí, não tem corredores de ônibus. Nós precisamos implementar corredores de ônibus para melhorar a questão do trânsito, para ter mais fluidez em Gravataí. A questão das ruas, dos calçamentos. Hoje, em Gravataí, passa uma série de problemas de calçamento. Nós não temos calçamento adequado. Os calçamentos não estão adaptados para os portadores de necessidades especiais, para os carrinhos de bebê, para os carrinhos, para os cadeirantes. Então, tem uma série de deficiências que nós, em Gravataí, vamos atacar por essas questões. Agora, o candidato Ailton Goulart também apresenta suas propostas sobre o mesmo tema. Um minuto e meio, candidato, para falar de mobilidade urbana. A questão da mobilidade, Olegário, é um problema que nos preocupa muito em Gravataí. Gravataí, nós temos reiterado, às vezes, comentado, que, de certa forma, tolhe um direito básico do cidadão, que é o direito de ir e vir, com o transporte coletivo que lhe é ofertado. Nós pretendemos, sobremodo, fazer mudanças nesse sentido, estudando a questão da licitação, obviamente, com os meios legais que temos à disposição, no sentido de abrir uma nova licitação para que se possibilite trocar a empresa de ônibus ou fazer com que ela melhore o serviço que é prestado ao cidadão. Pretendemos também usar o Pacto da Mobilidade, que nos foi ofertado agora pelo Ministério das Cidades, agora em agosto, que vai ofertar a cinco municípios do Rio Grande do Sul, entre eles Gravataí, um valor bastante significativo no sentido de readequar a sua malha urbana de mobilidade. Nós temos em Gravataí hoje, Olegário, e é importante que o nosso eleitor saiba disso, do nosso sentimento, um problema bastante sério de deslocamentos do Porto de Gravataí. Horários de pico, tu simplesmente não consegue circular pelas principais vias da cidade. Nós pretendemos usar as verbas disponibilizadas pelo governo federal com planos para buscar esses projetos para a nossa cidade, resolvendo de vez a questão da mobilidade urbana, que é, de resto, um problema de todas as cidades do Porto de Gravataí no nosso estado do Rio Grande do Sul. Vamos agora ao sorteio do quarto tema a ser abordado nesta noite. E o quarto tema sorteado é educação. Candidato Ailton Goulart, um minuto e meio para falar sobre este tema. A educação representa muito para nós, o PDT. Quando se fala em educação, todos recordam da figura do nosso líder maior, Leonel de Moura Brizola, que preconizou a sua vida inteira e dá para se dizer que morreu lutando pela escola de tempo integral. Hoje, tão esquecida. Nós pretendemos, cidadão, cidadã gravataiense, resgatar os conceitos de Leonel Brizola acerca da cidadão, da educação no nosso município. daremos continuidade à implantação de CIEPS, buscaremos o aperfeiçoamento do nosso grupo de professores, da nossa competência municipal, o aperfeiçoamento deles e, essencialmente, respeitar alguns indicadores que não estão sendo cumpridos no plano de metas do MEC em estudos que foram feitos em Gravataí. Alguns indicadores não se entendem por que o município com a pujância de Gravataí não consegue ver cumprido, tais como o aperfeiçoamento da nossa malha, do nosso grupo de professores, a oferta de lugares de lazer para os nossos alunos, o aumento das vagas nas creches, que, em última análise, é o que representa a possibilidade do trabalhador poder ir para o serviço e deixar o seu filho em condições de zero a três anos. Nós pretendemos, na área de educação, muito fazer para o Gravataí, temos a convicção que resgataremos os preceitos de Leonel de Moura Brizola. Educação em tempo integral é a nossa bandeira. Tempo esgotado, candidato. Agora, o candidato Marco Alba também apresenta suas propostas sobre o mesmo tema. Um minuto e meio, candidato, para falar sobre educação. Bom, a educação em Gravataí, todos que estão aqui presentes conhecem. Enfrenta sérias dificuldades no que tange ao preenchimento das vagas para a educação infantil. São em torno de 2.500 vagas deficitárias. O transporte escolar enfrenta graves problemas. São equipamentos antigos com sérias dificuldades e um sucateamento da frota. Nós precisamos, efetivamente, para fazer alguma modificação significativa, além dos recursos que já são destinados hoje, que atingem o percentual de 25% com as garantias constitucionais, nós precisamos recuperar a capacidade de investimento do município para poder fazer estas inovações. E isso a gente só vai conseguir se fizermos em conjunto, num diálogo franco, aberto, com a classe trabalhadora do setor de educação, valorizando quem está lá na sala de aula, quem está lá no ambiente escolar, melhorando as estruturas, qualificando, construindo salas de aulas novas. Precisa-se mais de 80 salas de aulas para cumprir a demanda existente no ensino fundamental. Nós precisamos qualificar os jovens, estabelecendo ali laboratórios de informática para que eles aproveitem, a partir do conhecimento, a sua própria preparação para o mercado de trabalho. Enfim, são várias medidas que têm que ser tomadas, mas nenhuma delas será eficiente e eficaz se nós não recuperarmos a capacidade de investimento da Prefeitura, equilibrando as contas, combatendo o desprezo. Temos esgotado, candidato. Vamos para o quinto e último tema a ser abordado nesta etapa do programa. E o quinto e último tema é saúde. Candidato Marco Alba, um minuto e meio para falar justamente sobre este tema. Da mesma forma, a saúde enfrenta algumas dificuldades. A demanda é muito maior do que a capacidade de atendimento por parte do setor público. A cidade investe hoje em torno de 24% da sua receita. São R$ 100 milhões por ano despendidos para atender à saúde. Há necessidade e o atual governo de transição já definiu a área. O que vinha sendo discutido no campo teórico do Tratado das Boas Intenções foi definido agora uma área concreta apresentada ao governo do Estado para que junto com o município e o governo federal nós possamos implantar definitivamente o hospital público regional. Nós precisamos melhorar e aumentar o programa de estratégia de saúde da família para quebrar a lógica de combatermos apenas a medicina curativa. Nós temos que investir na prevenção e queremos ampliar o número de equipes que hoje é de 19 equipes para em torno de 60, aumentando 40 equipes. e através destas equipes de saúde da família nós vamos fazer a medicina preventiva. Vamos estabelecer o programa Primeira Infância que cuida da gestante e da criança de 0 a 6 anos de idade com atendimento psicológico, com atendimento médico, enfim, todos os cuidados que podem contribuir para que evitem efetivamente a doença e que ela possa precisar de um sistema que hoje em todo o Brasil, no Estado e Gravaterina é diferente, não tem condições de atender. Tempo esgotado, o candidato, por fim, a candidata Anabel Lorenzi também apresenta suas propostas sobre o mesmo tema. Um minuto e meio, candidata, para falar sobre saúde. Primeiramente é preciso a gente aqui dizer que nós enfrentamos de fato muitos problemas na saúde, esse é o principal tema para a nossa população. Hoje as pessoas esperam horas na fila de madrugada para um atendimento, elas esperam meses para um exame, para uma cirurgia. De fato, nós temos problemas gigantescos também no sistema hoje de serviços de urgência e emergência. Nós temos apenas 1,24 horas para atender toda a nossa população. E esses gargalos, eles precisam ser atacados com algumas medidas. Nós estamos projetando no nosso programa de governo algumas ações que são, para nós, fundamentais para resolver essas situações. Primeiro, a informatização do sistema. Nós precisamos acabar com as filas dos postos de saúde. Para isso, é importante informatizar todas as unidades, desde o posto até o nosso hospital, passando pelas unidades básicas, o centro de especialidades. Nós precisamos garantir a construção de duas UPAs, no mínimo duas UPAs, 24 horas, nas duas pontas da nossa cidade, para que nós tenhamos três serviços de emergência e de urgência. Nós precisamos, e faremos isso, ampliar as equipes de saúde da família, porque ali nós temos a saúde preventiva. E nós precisamos articular com os demais municípios da região metropolitana, em especial do Vale do Gravataí, o hospital regional, que é uma luta muito antiga, de toda a cidade, e merece a nossa atenção de forma muito especial. Tempo esgotado, candidato, candidata. Assim, concluímos também o primeiro bloco desse debate com os candidatos a prefeito na cidade de Gravataí. A gente volta em Instantes. Voltamos para o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Gravataí. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo pela Rádio FM Cultura, no 107,7 do seu rádio e pela internet, através do site www.tve.com.br. Neste bloco, os candidatos participarão de uma rodada de perguntas e respostas entre si. Conforme a ordem previamente definida em sorteio, o primeiro candidato terá um minuto para formular a pergunta. Na sequência, o próximo candidato terá um minuto e meio para a resposta. O autor da pergunta terá um minuto para a réplica e quem responde terá 30 segundos para a réplica. E a primeira a perguntar será a candidata Anabel Lorenzi e quem responde é o candidato Ailton Goulart. Anabel Lorenzi, candidata, um minuto para fazer a pergunta. Candidato Ailton, nós temos em Gravataí, infelizmente, uma dívida de 298 milhões e mais 53 milhões de restos a pagar. Essa dívida, esses restos a pagar, infelizmente, tem trazido muitas dificuldades para a nossa prefeitura. Eu gostaria de saber do senhor quais são as medidas que o senhor pretende implementar para que nós tenhamos uma diminuição dessa dívida, que nós voltemos a crescer e que nós possamos investir mais nas políticas públicas para melhorar a vida das nossas famílias. O senhor tem propostas para diminuir essa dívida que hoje, infelizmente, está presente a travanca o nosso desenvolvimento e impede avanços significativos para as famílias que vivem em Gravataí e que sofrem diariamente com problemas na área da saúde, da educação, do saneamento básico, do transporte. Quais são as medidas que o senhor pretende implementar? Candidato Ailton Goulart tem um minuto e meio para a resposta. Candidato Anabel, esse é um assunto que nos preocupa, a questão da dívida pública do município de Gravataí. Nós entendemos que um dos pilares para se repactuar essa dívida pública é buscar uma renegociação dela. Mas, essencialmente, candidato Anabel, nós temos a convicção que temos que reduzir também questões ligadas ao aumento dessa dívida. E uma que nos preocupa muito, que certamente deve ter passado pelo seu crivo, é a questão dos precatórios. Nós sabemos que existem muitas demandas na esfera judiciária, tramitando contra o nosso município, algumas que nos assustam. Certamente, a senhora deve ter pensado nelas. Existe uma latente aí que está para cair no colo, no próximo prefeito municipal, da ordem de 6 milhões. Certamente, a senhora deve ter pensado também em uma forma de adequar essa despesa, que é um desembolso que, via judicial, vai ter que, certamente, pagar. Nós pretendemos, candidato Anabel, buscar, como disse, repactuar essas dívidas e, através da atração de investimentos, trazer valores para que se possa buscar aquela qualidade de vida que nós almejamos para o nosso cidadão, para a nossa cidadã. Essa questão, especificamente, da dívida pública, ela tem mecanismos, se sabe, de renegociação junto aos nossos credores. Nós buscaremos renegociá-las sem deixar a prefeitura na situação que hoje se encontra. Isso é convicção nossa. Tempo esgotado. O candidato agora, a candidata Anabel Lourense, tem um minuto para a réplica. Candidata. Candidato Ailton, nós acreditamos que é preciso, para diminuir o impacto da dívida sobre a nossa receita, aumentar a receita. E, para aumentar a receita, nós estamos prevendo algumas medidas urgentes. Primeiro, a criação de um novo distrito industrial para pequenas e médias empresas. Com isso, nós atrairemos novos investimentos para a Gravataim. Nós estamos pretendendo também estar no nosso programa de governo diversificar a matriz industrial do nosso município, que hoje está focado no metal mecânico. Atraindo novos investimentos, diferentes do que hoje existem, nós estaremos ampliando a nossa receita. Precisamos, de fato, dar fim aos precatórios. Hoje, existe uma fábrica de precatórios em Gravataim. se nós pagarmos os direitos trabalhistas como devem ser pagos, estaremos pondo fim a essa fábrica e isso vai diminuir, sim, o impacto da dívida sobre o nosso orçamento, sobre a nossa receita. Precisamos de uma fiscalização mais eficaz para que nós possamos... Tempo escotado, candidato Ailton Goulart, até 30 segundos para a tréplica, candidato. Sem dúvida, candidato Anabel, a nossa vocação, a vocação do nosso município é a indústria e isso gera, efetivamente, os maiores investimentos para o nosso município e através da indústria, junto com aquele trinômio educação, saúde e fomento aos investimentos é que se buscará isso aí. Mas eu acho que eu não obtive da senhora a resposta de como vai repactuar essa dívida dos precatórios e especificamente essa de 6 milhões que há valores corrigidos de hoje deve chegar a quase 10 milhões. Isso nos preocupa muito. Eu não obtive da senhora efetivamente uma resposta. Tempo escotado, candidato. Agora o candidato Ailton Goulart tem um minuto para perguntar ao candidato Sadal Maquino. Candidato. Candidato Sadal Maquino, nós temos percebido nos seus diálogos, nas suas intervenções, nos seus debates, o senhor prega muito, paradoxalmente, a ideia de um estado mais, de um município mais enxuto, contrário aos preceitos modernos de administração, que o município tem que inchar, que ele tem que ter mais servidores, que ele tem que assumir atividades que são da saúde, que ele tem que assumir atividades que são do transporte público-privado. Eu acho paradoxal essa questão, o senhor não concorda comigo, candidato? Como é que o senhor pretende, inchando o quadro de funcionários do município, manter essa sua política, já que justamente vai na contramão dos modernos preceitos de administração? Eu tenho uma curiosidade de entender essa sua filosofia, o senhor tem como colocar, como o senhor vai fazer isso aí, afastar um grupo grande, servidores, demandas judiciais, tudo mais que vai gerar? Essa é a nossa curiosidade, o senhor teria como nos explanar, como faria essa engenharia econômica? Candidato Sadal Maquino, um minuto e meio para a resposta. Candidato. Para nós, essa questão aí, as necessidades dos trabalhadores é prioridade. Então, o nosso projeto, o foco do nosso projeto é inverter as prioridades. Então, não adianta nós termos aí uma prefeitura voltada ao interesse de empresas terceirizadas, de privatizações, ao interesse da questão da saúde, interesse em empresas privadas. Então, nós queremos uma gravataí, uma prefeitura voltada para a administração pública, recursos públicos para a administração pública, não para dar lucro para as empresas. Então, nós temos muito bem essa questão, muito tranquila. A questão das dívidas, das dívidas do município, é uma das questões que a gente questiona. São dívidas que nós não concordamos que devamos pagar. A dívida brasileira, a dívida pública, é uma das maiores, 650 bilhões aos banqueiros. Então, nós questionamos a questão da dívida pública. A questão da lei da responsabilidade fiscal, é uma das questões que limita os administradores de colocarem mais funcionários no serviço público, de contratar mais pessoal por concurso. Agora, por outro lado, essa mesma lei, ela permite que se contrate, contrate empresas terceirizadas, contrate serviços terceirizados, aumentando em muito a invasão de recursos, a questões de contratos fraudulentos, a questão de superfaturamentos. Então, nós temos bem clareza de que tipo de Estado, Tempo esgotado, o candidato Ailton Goulart, tem um minuto para a réplica. Perfeito, o senhor tergiversou, mas o senhor não conseguiu responder a minha questão, que é básica e nos preocupa, o candidato Sadal. O senhor vai inchar a máquina pública, o senhor tem a impressão que o senhor não lembra de mínimos detalhes a respeito de parcerias privadas, de consórcios públicos privados, essa é a grande forma de administrar o município. O senhor não vai inchar o município e vai botar a agilidade do empresário privado em parceria com o município, obviamente, respeitando todos os detalhes de licitação, das modalidades convencionais de contratação, no sentido de aliviar o município para que possa prestar ações sociais, efetivamente, que essa é a finalidade da administração municipal, o candidato Sadal. Se nós pensarmos em inchar a folha com funcionários, ótimo, vai ficar muito bonito, mas teremos demandas ali na frente que não conseguiremos resolver. Então, nós entendemos que o caminho da nossa coligação PDT-PSC é buscar, através da parceria público-privada e dos consórcios públicos-privados, estancar esse problema com o nosso país. Tempo esgotado, candidato Sadal Maquino, 30 segundos para a réplica, candidato. Infelizmente, esse modelo que o candidato do PDT prega é um modelo que está falido. Os problemas que nós temos aí em Gravataí, nas grandes cidades, os problemas da falta de saneamento, falta de educação, a questão da saúde, principalmente, é reflexo desse modelo. Então, nós temos que repensar essas questões. A questão da dívida é uma das questões graves, tem mais de 400 milhões em dívidas aí, beneficiando empresas, beneficiando bancos. Tempo esgotado, candidato. Agora, o candidato Sadal Maquino tem um minuto para perguntar ao candidato Daniel Bordinhon. Então, em Gravataí, um dos principais problemas que nós temos em Gravataí é a questão do transporte. A questão do transporte é um monopólio, a Sogiu há 58 anos, ela pratica esse monopólio em Gravataí. As tarifas são caras, as linhas, elas sempre são mudadas, linhas insuficientes, ônibus insuficientes. Então, a população passa um grande trabalho para ter um transporte de qualidade e não tem. Infelizmente, o transporte público hoje em Gravataí é muito deficitário. E a prefeitura hoje, ela está direcionada para as empresas, para as grandes empresas. Então, já há um tempo, essa questão da Sogiu já vem rolando há muito tempo e as prefeituras, os partidos entram e saem e nada muda. E a população está sempre atrás de melhores soluções para a questão do transporte que é essencial, que é o que mais a população usa. Tempo esgotado, candidato Daniel Bordinhon. Um minuto e meio para a resposta. Candidato Sadal, essa questão do transporte é muito importante. Nós precisamos colocar claramente que há o transporte municipal, a linha municipal que foi criada quando do governo Mota e a linha intermunicipal ou metropolitana que é Cachoeirinha Porto Alegre. Na linha municipal, nós realizamos em 2004 uma licitação e a empresa que opera o sistema hoje ganhou a licitação e dentro da licitação um conjunto de obrigações que a empresa está cumprindo e deve ser fiscalizada pelo município se não estiver cumprindo. Há o outro problema que é relativo às linhas como eu disse intermunicipais que são responsabilidade do Estado. muitos governos se passaram, o atual governo, o governo Tarso, está no seu segundo ano de governo e a Secretaria de Obras, onde está a área da Metroplan, que cuida desse tema, está organizando uma profunda revolução no transporte coletivo intermunicipal. A linha rápida, por exemplo, já tem garantidos de parte do governo Dilma 68 milhões, a Dorival terá mais uma pista de cada lado, terá o corredor central, isso tudo discutido com os comerciantes, com os moradores. Nós temos certeza que com isso, com a abertura do trevo na Freeway, na região da 62, ali no Parque Florido, nós poderemos ter uma diminuição muito grande do tempo que o cidadão leva para acessar Porto Alegre, como hoje, evidentemente, nós sabemos que é muito importante. Tempo esgotado, o candidato, o candidato Sadal Maquino, um minuto para a réplica. Pode-se ver que pela fala do candidato Bordidion, o deputado aqui, ele não tem conhecimento. O transporte público em Gravataí, a linha que se diz municipal, é a linha que pertence à Sojil. O consórcio metropolitano, as linhas internas de Gravataí, quem faz é a Sojil. Ou seja, uma prefeitura que é voltada ao interesse, é um departamento da empresa, a prefeitura é um departamento da empresa, atende às questões do interesse das empresas. Então, os contratos não são cumpridos. Os contratos não são cumpridos. A Sojil não cumpre contratos. E há 15 anos, há 15 anos que o partido do deputado administra Gravataí e não mudou, e não mudou nada disso. Então, nós questionamos aí qual é a prioridade desse partido, qual é a prioridade desse candidato em relação à questão do transporte em Gravataí, se não o interesse... Tempo esgotado, o candidato, agora o candidato do Daniel Bordinho, tem 30 segundos para a tréplica, candidato. Quando eu assumi a prefeitura, havia 30 ônibus para atender a linha municipal. No nosso período, esses ônibus passaram para 90 ônibus para atender. O Rincão da Madalena, por exemplo, tinha três horários, um de manhã, um de meio-dia, um de noite. Um ano depois do nosso início do nosso governo, tinha 43 horários. A linha municipal, os ônibus brancos e azuis, que está escrito linha municipal, esses são responsabilidades da prefeitura. Os demais são responsabilidades da Metroplan. E nesse sentido, nós precisamos, evidentemente, do governo do Estado. Tempo esgotado, o candidato, agora o candidato Daniel Bordinho, tem um minuto para perguntar ao candidato Marco Alba. Candidato. Candidato Marco Alba, hoje em Gravataí, como eu disse, tem 68 milhões já garantidos destinados no PAC da mobilidade do governo federal para investimentos em Gravataí. Vossa Excelência sabe que há 300 milhões destinados do PAC para saneamento do governo federal. Nós temos condições de buscar mais recursos, como eu disse, pela harmonia que temos com o governo federal e com o governo do Estado, buscar mais recursos para Gravataí. A minha pergunta, objetivamente, qual a sua avaliação sobre o governo Lula e o governo Dilma no que tange a recursos públicos para investimentos em infraestrutura? Candidato Marco Alba, um minuto e meio para a resposta. Candidato. Nós tivemos a oportunidade de sermos secretário de Estado e na oportunidade em que o PAC saneamento estava sendo lançado e iniciava as suas ações para uma parceria com os municípios e com os estados efetivamente minorar essa deficiência que havia no setor de saneamento. Da mesma forma, o governo federal tem feito programas e agora o PAC Mobilidade Urbana tem o PAC da reestruturação, enfim, das estruturas públicas e eu tenho a mais absoluta certeza de que neste PAC Mobilidade o atual governo do prefeito Assimar encaminhou agora a documentação para que fosse aproveitado em torno de 48 milhões desses 68 milhões que estão disponíveis no sentido de duplicar a Avenida Centenário, fazer uma via que liga a BR-290 na saída da GM com a RS-30 e também propiciar o asfaltamento da ligação da Parada 103 lá com o distrito de Morungava. Então acho que esses recursos que o governo federal tem deslocado para os municípios no sentido de contribuir para que se melhore a infraestrutura são atitudes que têm que ser valorizadas, respeitadas, pois afinal de contas é lá em Brasília que vai todos os nossos tributos e não seria justo que não retornasse para os municípios para fazer os investimentos. do candidato Daniel Bordinhon. Um minuto para a réplica. Candidato. Candidato Marco Alba, a questão da Centenário, das pontes do Parque dos Anjos e da duplicação da RS-30 como a duplicação da 20 na questão da Morada do Vale são obrigações do Estado, são rodovias estaduais. O governador Tarso Genro já manifestou a sua intenção de fazer estas obras como está fazendo a duplicação e a construção podemos dizer assim da RS-118. Então nós concordamos com o senhor em relação ao governo federal e queremos enfatizar que esses recursos vêm do governo Dilma e vêm de um projeto de país que está sendo implementado há 10 anos e que modificou profundamente o Brasil. Hoje milhões de pessoas ascenderam à classe média em torno de 30 milhões mais de 20 milhões saíram da linha da miséria e nós estamos realizando em termos de governo federal de governo do Estado e queremos na Prefeitura efetivar esses direitos para todos os cidadãos. O candidato Marco Alba tem 30 segundos para a tréplica. Candidato. É importante destacar ainda que mesmo com essa disponibilização de recursos há uma necessidade que o município tenha capacidade de contrapartida e este é o grande desafio destacando aquela nossa dívida enfim o problema de liquidez comprometida de poder fazer o alongamento de dívida e melhorar a capacidade de investimento isso pode nos atrapalhar e aliás nos últimos anos o município não construiu e não constituiu um grupo estratégico de técnicos habilitados para a apresentação de projetos em Brasília isso nós vamos fazer. candidato agora o candidato Marco Alba tem um minuto para perguntar a candidata Anabel Lorenz candidato candidato Anabel nos últimos 10 meses do atual governo de transição já foram anunciados investimentos da ordem de 2 bilhões de reais para a Gravataí são dois shoppings um grande centro logístico um atacado e tantos outros investimentos no setor imobiliário o atual governo de 10 meses apenas de um governo de transição já garantiu para a cidade de Gravataí em torno de 10 mil novos empregos com essa política de respeito de cuidados especiais e de atenção aos empreendedores modificou o perfil fazia muito tempo que a cidade não recebia tantos investimentos mas a partir disso precisa-se de infraestrutura precisa que a cidade se prepare como nós falávamos antes com grupos técnicos para a formatação de projetos buscar recursos e melhorar todo o sistema viário da cidade o que a senhora pensa que possa influenciar e melhorar ainda mais para atrair mais investimentos para a Gravataí teve votado candidato candidata Anabel Lorenzi um minuto e meio para a resposta candidata nós precisamos investir urgentemente em infraestrutura na nossa cidade esse é um grande atrativo para novos empreendimentos para aqueles que querem vir a Gravataí hoje a situação é bastante precária nas nossas vias em especial portanto nós precisamos a partir do plano de mobilidade urbana pensar perimetrais pensar ciclovia pensar os novos acessos acesso à cidade que hoje não são nem identificados nós precisamos garantir a pavimentação das nossas vias precisamos fazer com a nossa cidade seja de fato atrativa para o empreendedor para que ele queira vir para a Gravataí precisamos manter os que nós já temos Gravataí continua sendo uma cidade atrativa e portanto aqueles que já estão aqui precisam de uma atenção especial por isso nós estamos propondo a construção de um novo parque industrial precisamos de médias e pequenas empresas um novo perfil de empresa precisamos uma nova matriz para além daquela que já existe nós precisamos também investir no agronegócio nós temos uma área rural bastante significativa que infelizmente não tem tido atenção por parte do poder público nós precisamos portanto fazer com que os nossos produtores rurais tenham o apoio da prefeitura para isso estamos projetando inclusive a realização da Expo Gravataí para que nós possamos apresentar para o estado inteiro aquilo que nós produzimos de bom de bonito em todas as áreas desde o setor industrial passando pelo comercial e até o rural isso servirá para atração sim de novos investimentos sempre esgotado o candidato agora o candidato Marco Alba tem um minuto para a réplica candidato nós pretendemos também além de atrair novos investimentos de combater o déficit fiscal da prefeitura e equilibrar as contas aproveitar aquela região do Itaculumi da Murungava até a divisa da cidade com Taquara que tem um relevo pré-serra totalmente igual ao apresentado em Canela em Gramado e queremos desenvolver ali um grande polo de desenvolvimento turístico atraindo eventos fortalecendo a prestação de serviços a gastronomia e elaborando ali calendários que insiram Gravataí num programa que atraia o turismo para a nossa cidade desta forma estaríamos ali desenvolvendo o sistema de hotelaria valorizando aquela região e mantendo a sua característica de natureza pródiga bonita e que tem muito potencial para ser explorado então é mais um mecanismo para atração de investimentos que vai gerar riqueza que vai gerar receita e que vai fazer com que a Gravataí volte a ter capacidade Tempo esgotado o candidato candidato Anabel Lorenzi tem 30 segundos para a tréplica candidato Nós precisamos também para que nós tenhamos investimentos novos em Gravataí ampliar a oferta de educação profissionalizante hoje uma das carências do nosso município é de fato as pessoas estarem capacitadas para estarem inseridas no mercado de trabalho muitas empresas vêm para a Gravataí e os nossos jovens infelizmente não estão preparados portanto precisamos ampliar o número de cursos ampliar o número de vagas na educação profissionalizante esse é um compromisso do nosso governo com a juventude E assim encerramos o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Gravataí voltamos na sequência com a última parte do programa Voltamos para o último bloco do Debates TV eleições 2012 com os candidatos a prefeito de Gravataí primeiramente vamos apresentar demandas da comunidade depois por ordem de sorteio já realizado cada candidato terá dois minutos para comentar as manifestações da população vamos então acompanhar as demandas dos cidadãos de Gravataí tem que melhorar a saúde a limpeza está muito desorganizado está bom o lazer tem bastante praças tem que melhorar a saúde o povo estão se amontoando na porta e medicamento que não tem e também os roubo o policiamento tem que estar mais na rua a parte da segurança está boa de poliça de poliça a de noite sempre tem policial brigadiano sempre tem transporte coletivo as rodovias principalmente na área urbana isso aí tem que ter uma melhora de 90% melhorou bastante as pracinhas os parques para as crianças tem bastante coisa boa tem que melhorar muito o saneamento básico as ruas que estão todas esburacadas 24 horas o hospital do Rumbec também melhorou essa parte melhorou bastante eu acho por exemplo os postos de saúde hoje em dia ainda está crítico tem que ser levantado mar do gado para pegar uma ficha aqui nós estamos uma coisa boa conforme ordem já estabelecida em sorteio realizado com representantes dos partidos o primeiro a falar sobre as manifestações da população é o candidato Ailton Goularte candidato dois minutos povo gravataiense na nossa andança pelos quatro cantos de gravata barro vermelho pasta caveira parque florido moradas do vale nós temos percebido efetivamente que a nossa população se ressente da falta de muitas muitos dados de infraestrutura nós pretendemos efetivamente implantar através da candidatura de um cidadão soluções para os problemas que vocês têm enfrentado porque eu como você tenho percebido nas ruas as carências do nosso município um município que paradoxalmente há uma arrecadação fantástica se ressente de problemas pontuais que serão facilmente resolvíveis desde que se empregue conceitos modernos minimamente de gestão nós pretendemos povo gravataiense implantar um balcão de empregos para o estudante que está saindo dos bancos escolares esse é um problema que se percebe é uma questão estrutural séria nós pretendemos a redução na área tributária do ISSQN e do IPTU o grosso da arrecadação do município nesse aspecto é a via do repasse do ICMS nós podemos através desse repasse diminuir esses tributos IPTU e o ISSQN pretendemos reduzir também no âmbito da prefeitura o número de secretarias que nos parece absurdamente alto nos parece uma máquina inchada que merece um estudo efetivo no sentido de se realinhar cidadão 2012 é 12 nós entendemos que a grande oportunidade de você votar um cidadão 2012 é 12 gravataí merece mais e nós temos convicção de que teremos oportunidade 2012 é 12 cidadão gravataiense agora é a vez do candidato Marco Alba candidato dois minutos para falar sobre as manifestações da comunidade candidato realmente no quesito saúde a gente tem conversado com as pessoas e há uma precariedade em que pese a riqueza e o orçamento do município e mesmo o orçamento da saúde é preciso melhorar e de ordem prática nós vamos fazer uma melhoria no primeiro ano de governo nós vamos criar dois atendimentos 24 horas um lá na morada do vale 1 para atender a região das moradas águas claras e dona Helena e ali também garibaldino enfim veracruz que é possível e um lá na parada 103 na região da caveira para que distensione a concentração total da demanda no 24 horas que é localizado na RS 118 e voltaremos ao tema no sentido de fazer a medicina preventiva vamos dar condições para a medicina curativa mas vamos atuar na preventiva na segurança nós queremos construir uma nova central de monitoramento em Gravataí e a partir dessa nova central fazer centrais regionalizadas nos bairros nas praças nos pontos de táxi nas avenidas com maior volume iluminar as praças e com isso diminuir o espaço para a criminalidade vamos botar câmeras de monitoramento não só pra flagrar o crime depois de acontecido pra prevenir se antecipar a questão do crime na área do saneamento nós queremos usar o fundo compartilhado que foi um acordo com a Corsã quando eu era secretário foi uma criação nossa dos 5% da receita da água com 100% da receita do esgoto são 15 milhões que tem no caixa da prefeitura e nós vamos investir nesses bairros como Afonso Arinos como o Rincão da Madalena como lá na Tom Jobim como no Vila Rica nós vamos fazer investimentos através desse fundo e vamos chamar a Corsã para um debate muito profundo a respeito da ampliação do atendimento de coleta absoluta de esgoto da cidade não pode mais continuar como está e nós vamos fazer essa cobrança e tenho certeza o candidato agora quem fala é o candidato Daniel Bordinho dois minutos candidato para falar sobre as manifestações da população em primeiro lugar em relação à saúde todos sabem que quando eu fui prefeito não faltava médicos nos postos de saúde nós ampliamos a rede de 8 unidades para 32 unidades e serviços que não são só unidades básicas mas é importante dizer que na nossa visão Gravataí tem direito pela população a 4 unidades de pronto atendimento de saúde as chamadas UPAs federais nosso projeto uma na região das moradas uma na região Parque Florido Central Cruzeiro para atender aquela região uma outra na região das Coabs e uma na região Parque dos Anjos Caveira porque a região São Geraldo tem o pronto atendimento atual então esta é a questão central na saúde é preciso dizer também que o candidato Marco Alba ele foi injusto em relação à prefeita a questão do shopping candidato Marco Alba foi a prefeita Rita que modificou as leis o plano diretor enviou os dois projetos eu tenho aqui à disposição e modificou e atraiu os shoppings que vão gerar os empregos em Gravataí esses investimentos é preciso fazer justiça por fim eu quero dizer que eu fico muito feliz de ver que todos os candidatos concordam com a questão do hospital regional foi uma bandeira que eu junto com o deputado do sul que levantamos fizemos uma reunião com centenas de lideranças e hoje todos os candidatos concordam aliás a oposição de então ao governo da prefeita Rita usou esta questão porque ela publicou uma nota de apoio ao hospital regional como uma das formas um dos motivos pela cassação da prefeita e hoje nós vemos os que defenderam a cassação da prefeita dizendo que a questão do hospital é uma questão fundamental para a cidade além dessa questão na questão da segurança já falei antes mas é evidente que nós junto com o governo do estado e o governo federal no ministério da justiça vamos implementar o pronace na sua essência dentro de gravataí e gravataí será uma cidade ainda mais segura para o futuro agora quem fala é o candidato Sadal Maquino candidato dois minutos para falar sobre as manifestações da população nessa questão da saúde a gente percebe aí a população ela sente muito essa questão aí faltam vagas atendimentos péssimos atendimentos então hoje nós temos em gravataí um único hospital e esse hospital Dom João Becker é um hospital privado então nós queremos que o Dom João Becker ele priorize que atenda 100% ao SUS essa é a nossa proposta aí para a saúde e também nós achamos que a médio prazo gravataí precisa de um hospital público as equipes de saúde da família hoje há uma grande deficiência gravataí tem apenas 13 equipes da saúde da família segundo índices do Ministério da Saúde gravataí teria que ter no mínimo 56 equipes da saúde da família então há um grande déficit aí no atendimento da população engraçado que todos os candidatos priorizam a saúde a saúde é prioridade a saúde é necessária mas o governo Dilma cortou mais de 50 bilhões do orçamento das áreas sociais só na saúde só da área de saúde ela cortou 5 bilhões então é estranho que eles reivindiquem as ações do governo Dilma e que defenda aqui a saúde a saúde como prioridade a questão do saneamento é outra questão que está muito abandonada em gravataí os bairros mais distantes da periferia no rincão no xará então tem regiões aí completamente abandonadas a questão do esgoto local a céu aberto esgoto que são jogados no rio gravataí direto sem tratamento inclusive efluentes industriais lixos industriais que não são tratados e são jogados no rio gravataí então essas questões aí nós aí agora quem fala é o candidato Sadal Maquino candidato dois minutos para falar sobre as manifestações da população nessa questão da saúde a gente percebe aí a população ela sente muito essa questão aí faltam vagas atendimentos péssimos atendimentos então hoje nós temos em gravataí um único hospital e esse hospital Dom João Becker é um hospital privado então nós queremos que o Dom João Becker ele priorize que atenda 100% ao SUS essa é a nossa proposta para a saúde e também nós achamos que a médio prazo gravataí precisa de um hospital público as equipes de saúde da família hoje há uma grande deficiência gravataí tem apenas 13 equipes da saúde da família segundo índices do Ministério da Ministério da Saúde gravataí teria que ter no mínimo 56 equipes da saúde da família então há um grande déficit aí no atendimento da população engraçado que todos os candidatos priorizam a saúde a saúde é prioridade a saúde é necessária né mas o governo Dilma cortou mais de 50 bilhões do orçamento das áreas sociais só na saúde só da área de saúde ela cortou 5 bilhões então é estranho que eles reivindiquem as ações do governo Dilma e que defenda aqui a saúde a saúde como prioridade a questão do saneamento é outra questão que está muito abandonada em gravataí os bairros mais distantes da periferia no rincão no xará então tem regiões aí completamente abandonadas a questão do esgoto local a céu aberto esgosto que são jogados no rio gravataí direto sem tratamento inclusive efluentes industriais lixos industriais que não são tratados e são jogados no rio gravataí então essas questões aí nós aí agora se não tiver uma boa gestão uma gestão competente a cidade vai perder os cidadãos não vão ter atendimento então as nossas propostas tem esgotado candidata e agora as considerações finais dos candidatos cada um terá dois minutos para a sua despedida conforme sorteio prévio o primeiro a falar é o candidato Ailton Gularte dois minutos então para as considerações finais candidato encerrando o povo gravataiense eu quero reiterar a minha colocação anterior nós efetivamente na nossa caminhada queremos ter a convicção de que estamos buscando o melhor para gravataí afinal como você nós escolhemos essa cidade que amamos para morar para criar os nossos filhos para buscar o nosso crescimento profissional o nosso crescimento espiritual o nosso crescimento como ser humano gravataí foi o local escolhido e nós devemos tudo a gravataí nós não teremos povo gravataiense descanso enquanto vermos irmãos nossos na linha da miséria nós PDT alinhados com o PSC o partido com ligação fortemente cristãs entendemos que não existe motivo para estarmos descansados vendo irmãos nossos em absoluta situação de miséria e o que infelizmente se constata em gravataí tivemos semana passada na Afonso Farinos de ver pessoas com seus filhos brincando dentro literalmente dentro do esgoto isso não deixa o nosso espírito em paz nós pretendemos povo gravataiense repassar a você a convicção de que nós temos condições efetivamente de mudar a nossa cidade para melhor implantaremos efetivos trabalhos de gestão no âmbito da educação porque é a partir da educação que se forma o profissional do futuro o cidadão vai ter condições de constituir sua família de ter sua estrutura psicológica e social a partir da educação nós do PDT de Leonel Brizola resgataremos aqueles valores tão esquecidos do governo Mota desde o governo Mota que não se via 2012 cidadão gravataiense não esqueça tempo esgotado o candidato agora quem fala é o candidato Daniel Bordinho candidato dois minutos para a sua despedida meus queridos amigos de gravataí meus irmãos homens e mulheres quero me dirigir de um modo muito especial aos milhares de apoiadores militantes da nossa campanha aos cidadãos e cidadãs que superaram todas as dificuldades nesse período e estão construindo a vitória da nossa frente popular se Deus quiser no dia 7 de outubro eu serei eleito prefeito para governar a cidade com fé com esperança com amor com justiça para com todos sem discriminação sem acepção de pessoas quero agradecer profundamente aos militantes e simpatizantes que dedicam o melhor do seu dia dos seus fins de semana das noites para construir essa vitória eu tenho certeza de que nós combatemos o bom combate estamos cumprindo a nossa missão estamos guardando uma fé profunda que é que é possível construir uma cidade melhor para todos com respeito com paz com alegria com felicidade para todos esta vitória está ao nosso alcance e no dia 1º de janeiro espero poder assumir esta enorme responsabilidade com todos os cidadãos participando do processo de construção dessa nova cidade através do orçamento participativo na relação com as entidades e numa ligação muito respeitosa recebendo todos na prefeitura e indo em todos os bairros nos distritos no Barro Vermelho na Morungava no Itaculumi no Ipiranga e podendo ter a possibilidade de construir uma vida melhor para todos agora quem fala é o candidato Marco Alba candidato dois minutos para as suas considerações finais candidato eu quero me dirigir em especial a população de Gravataí estamos num momento em que se aproxima o dia da eleição é um dia importante é o dia que nós vamos escolher o futuro dos nossos próximos quatro anos e é época de andar para frente não voltar ao passado construir fortalecer valorizar esta cidade promissora os empresários o comércio a indústria o trabalhador que tem cotidiana e diariamente feito a sua parte falta apenas a prefeitura fazer a sua parte e nós estamos nos preparando para isso faz 90 dias que nós andamos pelas ruas de Gravataí apresentando propostas dizendo em cada tema em cada atividade o que nós queremos fazer não atacamos ninguém não fazemos aqui o papel o papel de generoso e lá na rua partimos para o ataque sem qualificação estamos trabalhando e respeitando o cidadão e por isso queremos que a nossa população nos dê esta oportunidade dia 7 de outubro temos a oportunidade de mudar de verdade mas mudar não apenas a pessoa mudar o modelo um modelo arcaico que está ultrapassado que vive da retórica que defende princípios e teses que são totalmente difíceis de se materializar nós trabalhamos com o concreto nós amamos ao próximo nós queremos resultado nós queremos o rincão da Madalena com esgoto nós queremos a Afonso Arínos e a Tom Jobim com esgoto nós queremos a população sendo atendida no 24 horas e só é possível com uma mudança de verdade então no dia 7 de outubro a coligação mais humana e mais moderna conta com teu apoio quero teu voto para fazer a verdade o candidato agora quem fala é o candidato Sadal Maquino dois minutos para suas considerações finais candidato queria agradecer a oportunidade do debate e queria dizer que todos os partidos aqui presentes todos os candidatos eles representam a mesma lógica de governo dizem que o problema é gestão mas para nós do PSTU a questão não é um problema de gestão é uma questão de prioridade então para nós para termos uma prefeitura voltada aos interesses dos trabalhadores as necessidades da população nós temos que inverter a prioridade a prefeitura não pode servir como balcão de negociatas para empresas isenções para as grandes empresas benefícios para as empresas então o PSTU ele é um partido de trabalhadores não tem financiamento de empresas essa é a nossa forma de termos a independência política para termos a independência financeira e a independência política depois na prefeitura porque do contrário vai estar comprometido com as empresas com as empresas com os grandes e não com a necessidade dos trabalhadores e nós do PSTU defendemos aí não só questões essas questões necessárias básicas da população mas a questão das opressões Gravataí também é uma cidade onde a violência doméstica é uma das maiores então defendemos aí defendemos questões aí questão de de raça questão de gênero questão de sexo delegacia para as mulheres atendimento especializado para a violência doméstica então temos aí um programa um programa para a questão das opressões e temos candidatos a vereadoras que também defendem essas propostas a Solange e a Carine que também defendem são nossas candidatas a vereadoras defendendo as questões das mulheres obrigado a todos aí e por fim quem fala é a candidata Anabel Lorenzi candidata dois minutos para a sua despedida então caro cidadão cidadã de Gravataí que nos acompanhou até este momento no debate que estamos fazendo acerca do nosso futuro acerca de Gravataí o meu muito obrigado nós estamos de fato num momento decisivo da vida da nossa cidade a nossa cidade vem sendo governada nos últimos 30 anos pelos mesmos infelizmente os problemas que nós vivemos não foram resolvidos nós enfrentamos ainda inúmeras dificuldades em muitas áreas e as gestões que passaram não resolveram não solucionaram os problemas do cidadão e da cidadã nessa disputa nessas brigas que a gente tem acompanhado nos últimos anos quem mais perdeu foi a nossa população foram os homens as mulheres os idosos a juventude as crianças nós não podemos nos conformar com essa realidade nós temos que nos indignar com ela e nós temos que buscar formas de transformar essa triste realidade que está aí nós precisamos na verdade de soluções para os velhos problemas da nossa cidade e a nossa coligação a coligação coragem para mudar formada pelo meu partido PSB pelo PV pelo PCdoB pelo PSDB e PRP tem propostas as nossas propostas estão aqui os senhores estão recebendo nas suas casas desde o início deste processo aquilo que nós queremos fazer para mudar a nossa realidade para transformar Gravataí numa cidade muito melhor queremos fazer política com seriedade com transparência com ética com competência mas principalmente com compromisso com as pessoas compromisso com o ser humano o ser humano tem que estar na centralidade das políticas públicas com isso eu acredito estaremos fazendo a mudança de verdade a mudança que Gravataí precisa por isso no dia 7 de outubro vota Nabel vota 40 é mais que mudança é compromisso com Gravataí e assim encerramos mais um programa da série debates TV eleições 2012 agradecemos a presença dos candidatos a prefeito de Gravataí e convidamos nossos telespectadores e ouvintes da FM Cultura a acompanharem na próxima sexta-feira o debate com os candidatos a prefeito a cidade de Canoas muito obrigado pela audiência e uma ótima noite 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 Tchau.